Bom dia, bom dia a todos. Nesta terça-feira, eu começo esse encontro agradecendo a presença de todos os colegas de imprensa e convidados. A pesquisa mensal Brastoa, que vocês já conhecem, já receberam releases e sugestões de pauta, cresceu. Ela ganhou novos parceiros, nova roupagem e um nome. Agora ela se chama Boletim Mensal Brastoa. Antes de fazermos, de trazermos os detalhes dessa parceria e os números desse primeiro boletim, eu quero apresentar os participantes dessa apresentação de hoje. Começo com Roberto Raro Nedelcio, o presidente da Brastoa. Vou esperar aqui a nossa apresentação, Roberto. Apresento também a Marina Figueiredo, vice-presidente da Brastoa, na tela. A Rayane Ruas, Head of Intelligence da UpSoluções. A Rayane. E o Guilherme Ditsi, assessor econômico da Fecomércio em São Paulo, que é o nosso convidado do dia. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso encontro terá cerca de uma hora de duração e logo após as apresentações iniciais, a gente vai abrir um momento para perguntas. Vocês podem usar o chat aqui abaixo, para enviar as perguntas. Elas vão ser lidas em ordem de chegada. É só colocar o veículo ou o órgão, a empresa que você representa, mais a pergunta, que elas serão lidas no final. E caso não dê tempo de responder todas as perguntas, nós encaminharemos isso por e-mail posteriormente. Mas a gente vai fazer o possível para que dê tempo. É isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e passo agora a palavra para o Roberto. Roberto, é com você. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos. Ao pessoal do Ministério do Turismo, que eu sei que está assistindo, da EmbraTur, da Embaixada da Índia, que eu fiquei sabendo hoje que está assistindo também a nossa apresentação, aos colegas do Trade, a todos os associados para a sua, aos jornalistas, a todos. Eu não vou nomear por nome, porque senão vou me perder e vou começar a injustiça. Então, de modo geral, se sintam todos bem recepcionados aqui nesse novo momento que a EmbraTur está passando. Bom, desde abril de 2020, que nós estávamos no auge da pandemia, ou foi o pior momento que nós passamos da pandemia, logo no começo, a gente nem sabia o que vinha da pandemia, né? A EmbraTur começou a fazer levantamentos e levantar números, porque nós precisávamos informar ao mercado o que estava acontecendo e nós mesmos nos sentimos seguros o que estava acontecendo com o mercado. A gente não tinha a menor noção. É uma situação que ninguém nunca passou. Nenhum de nós passou por isso. Então, nós começamos a fazer os boletins mensais da Brastoa, como a própria Thaís já falou. E isso evoluiu. E agora nós começamos a fazer, vamos lançar hoje, o boletim mensal da Brastoa. O que é esse boletim? São basicamente os nossos estudos, mas de uma forma muito mais profissional. Esse boletim está fazendo parte agora da Academia de Excelência Brastoa e será um estudo realizado com meio de parcerias, porque eu acho que justamente isso que trouxe uma das consequências da pandemia, a gente procurar especialistas e procurar parceiros para nos ajudar a interpretar melhor as nossas soluções, seja dados, seja pesquisa, seja o que for. E nós fechamos uma parceria, a Brastoa Fichão é parceria, que já foi nossa parceira no lançamento do nosso anuário, esse ano, em abril, na realidade. O nosso objetivo é consolidar cada vez mais a Brastoa como uma geradora de inteligência de mercado. E a partir dos dados dos próprios operadores. Isso nos ajuda a direcionar nossas ações, nossas atitudes, e ver como que nós vamos seguir daqui para frente, para cada passo, para cada projeto que nós temos para fazer. Então, esse novo boletim já faz parte dessa nova gestão, que eu comecei agora em junho, que foi criar uma organização, a Brastoa ser mais participativa. Então, nós criamos diversos grupos de trabalho, segmentamos nossos trabalhos, e cada vez mais se especializando em cada um desses grupos, em cada um desses segmentos. Então, a cada mês, as pesquisas serão focadas em uma série histórica de dados e temáticas. E cada mês nós teremos aqui um especialista convidado, que para convidar, então nós podemos falar sobre o crescimento dos empregos, das promoções que estão tendo, como estão sendo as recolocações, os estudos do mercado brasileiro, os estudos do mercado internacional e assim por diante. E isso será formatado, sem dúvida, em forma de release. Vai estar um infográfico no nosso site, da Brastoa, e isso, cada vez mais, nós vamos tentar pegar os temas que vão chegar mês a mês para a gente poder divulgar isso. Vamos promover encontros de uma forma de contextualizar esses dados, de uma forma prática, com a presença de um time de especialistas, internos e convidados. E hoje nós teremos a visita ilustre, o nosso convidado, o Guilherme Ditsi, que é assessor econômico da Fê Comércio, que vai trazer para nós toda a visão que ele tem, toda a visão dos estudos que tem feito dentro da própria Fê Comércio. E ainda sobre esses estudos, também terá disponibilizado um folheto, como eu já falei, de uma forma resumida, clara e bem direta, para todo mundo, e, sem dúvida, os nossos associados terão algumas informações privilegiadas, que vai ser justamente para direcionar a atitude de cada empresa. Então, quero fazer um agradecimento especial à Rayane, que está aqui também, fazendo parte da equipe da Up Solutions, que a nossa parceria começou no Anuário Brastoa, e deu tão certo que agora nós estamos evoluindo, e estamos nesse novo projeto junto. Então, Rayane, por favor, agora a palavra é sua, pode começar a apresentar um pouco da Up Solutions, e depois começar a apresentar os nossos dados para todo mundo. Obrigado. Obrigada, Roberto. O Roberto internalizou a Up Solutions, a gente ainda usa o nome em português, mas é um passo, a gente já chega lá, a gente já internacionaliza ela. E eu gostaria de agradecer muito à Brastoa pela confiança, a verdade é que a gente começou a construir o Anuário Brastoa juntos, e ele foi tão bom, a gente naquela época já percebeu o valor que as informações dos associados Brastoa, a gente já percebeu que ali tinha muita, muita coisa para ser trabalhada. Então, a gente veio aí mantendo essa conversa, se incomodando com algumas coisas, pensando em algumas soluções, e para nós, a Up, é uma honra estar com vocês, é uma honra trazer um pouco mais de robustez para essa parte técnica, e principalmente para gestão e para análise de dados. Nós estamos diante de cenários nunca vistos. As nossas séries históricas, o comportamento do turista, o que era o turismo, ele está diante de um contexto em que não dá para a gente olhar e dizer como era antes. Nós precisamos de conhecer a realidade atual para tomar decisões. E foi isso que nos aproximou, a Up e a Brastoa, foi isso que nos uniu para estar juntos com vocês, então, no lançamento do boletim, a realização do boletim. Como o Roberto muito bem falou, a gente na Up entende que os gráficos, os relatórios, os dados são super importantes, é claro que sim, a gente precisa consultar eles, eles precisam estar na nossa mão. Mas mais do que isso, a gente precisa compreender. E estamos aqui hoje no primeiro resultado disso. A gente está aqui se propondo a conversar com vocês, de uma forma muito tranquila sobre esses dados, para dar aí alguns cliques e gerar alguns ensaios. E a outra questão que para nós foi fundamental e é um diferencial muito grande, que a Brastoa sai à frente, é com os destaques. No final da apresentação, vocês todos vão ter a oportunidade de fazer o download do destaque e vocês poderão consultar, e todos os meses vocês vão ter aí, então, informações na mão, acessíveis e um infográfico super prático para facilitar. Nosso objetivo aqui é que passemos a tomar uma decisão com base em dados, que os dados passam a fazer parte da nossa rotina, que os dados passam a fazer parte do nosso dia a dia. Isso é fundamental para termos um caminho acertivo. Então, aqui para o Boletim Prestoa, nós fizemos uma coleta com os associados, nós tivemos 72% de respostas dos associados, nós fizemos uma coleta online, que foi realizada entre o dia 1º e o dia 9º, do mês de julho, e nós coletamos dados de junho. E esse é outro grande diferencial dessa parceria, é que a gente quer que o mercado tenha dados quentíssimos. Então, a gente tem o desafio de trazer dados do mês anterior até mais ou menos ali o dia 15. Esse mês a gente está um pouquinho atrasado, foi o primeiro, ele foi um pouco mais desafiador, mas o desafio está mantido. A gente quer o compromisso de trazer dados até 15 dias depois do fechamento do mês. E aí vocês já podem ficar atentos que, chegando ali pelo dia 15, tem novidade, tem dado novo para vocês do setor, dados novos das operadoras. Então, a gente traz esse lançamento. É importante a gente dizer que o Boletim, ele nunca virá para substituir o anuário. O anuário, ele trabalha com dados que são absolutos, ele trabalha com o foi real, realizado, e o Boletim, ele é para ser uma coisa mais leve, é para ser uma coisa de consulta, tomada de decisão. Por outro lado, os operadores não podem parar ali uma hora para preencher o que eles fazem com o anuário, né? Isso precisa ser uma coleta mais agilizada. Então, a gente trabalhou aqui com escala de percepção em muitos casos, que ela vai ali de 1 a 5, que vocês vão observar nos gráficos, em que a gente trabalha com a percepção da venda. Foi muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Isso para permitir essa coleta, para que esse estudo fosse viável e os operadores conseguissem, então, nos fornecer essas informações. Para nós foi novo, mas para eles que estavam respondendo, fornecendo os dados, também foi uma nova coleta. Então, já fizemos esse agradecimento em outros momentos, mas eu não podia começar essa apresentação sem agradecer a cada um dos operadores que dedicou ali 20 minutos, meia hora do seu dia da semana, extremamente atribulada, no início do mês, para nos fornecer esses dados e para nos permitir olhar para isso com um pouco mais de assertividade. O boletim em Brastoa depende de vocês, associados, e eu agradeço aqui, de coração, a participação. Para aqueles que tiveram alguma dificuldade, nós estamos à inteira disposição, e o compromisso de que a cada boletim seja mais intuitivo, ele seja mais fácil. Então, agradeço a oportunidade. Vamos olhar para os dados, que é isso que a gente quer, né? Vamos aqui entender um pouquinho como foi esse mês de junho. Ele foi uma ótima surpresa, porque a gente já começa fechando o primeiro semestre. Então, a gente começa falando de faturamento. Se nós compararmos o mês de junho deste ano com o período histórico, ou seja, com o que aconteceu em junho, não só do ano passado, ano passado a gente desconsidera, mas antes do ano passado, a gente já identifica que, infelizmente, 52% das agências estão com um faturamento que seria equivalente a 25%, né? Mas que a gente tenha 11% com níveis acima da pandemia e 11% com os níveis mais ou menos equivalentes ao da pandemia. Então, a gente tem aí um desequilíbrio grande, né? Em que temos algumas empresas já faturando igual ou melhor que a pandemia e um valor bastante considerável em operadoras que ainda não alcançaram 25%, que estão ali até os 25%. Acho que vai até te dar uma comentada nisso, Rainha, se você me permite, né? Raro. Porque, realmente, que nem você falou, nós desprezamos 2020, acho que em 2020 você não pode considerar que existiu, porque boa parte dos operadores em 2020, em junho, faturou zero. E qualquer venda em cima de zero seria um faturamento infinito, né? Então, realmente, não dá para você medir crescimento. Mas, mandando com a média histórica, né? Eu acho que é bem interessante, porque boa parte, todos nós, reduzimos bastante os custos. E, considerando um faturamento entre 25% e 52%, já é uma recuperação boa. Porque, se fosse ver, a média que nós tivemos o ano passado era 10%, 15%. Então, nós já estamos com o movimento acentuado, sendo que as equipes ainda estão com reduzidas e ainda outros com redução de jornada. Então, você percebe que já tem operadores com movimentos, assim, maiores ou até iguais à série histórica. Porque os movimentos internacionais estão aquecendo. Alguns países ainda estão... A porta está fechada, vamos dizer o seguinte. Mas os que estão abertos estão tendo uma demanda grande para lá. Então, como o Egito, como o Maldiva, seja outro... Depois a gente vai ver mais para frente isso aí. Então, realmente, eu acho que, falando em faturamento e contando com a situação atual do câmbio, esse é um gráfico que é bastante explicável da situação que está agora. É verdade. E aí, a gente traz o fechamento do semestre. Em que o primeiro semestre finaliza, né? E a gente tem aí 67% das empresas fecham o primeiro semestre com o faturamento em torno dos 25% do que era antes da pandemia. Mas a gente tem aí um valor até razoável, né? De empresas que já está ali entre os 50% e os 100%. Se já se recuperaram, né? Isso já corresponde a 11, 20... E quase 25% das empresas já recuperaram o que era no pré-pandemia. Logo nesse primeiro semestre. Nesse trimestre a gente já teve terceira... Eu já perdi as contas de quantas ondas já vão, gente. Terceira onda, quarta onda, já não sei. Não, não. Só segunda, por enquanto. Pelo amor de Deus. Segunda ainda. Para na segunda, não quero mais saber de onda, não. Mas aqui acho que reflete um pouco o que eu tinha comentado no slide anterior, né? Realmente, os primeiros meses, janeiro, fevereiro, foram bastante ruins, né? Mas de março para cá está crescendo mês a mês. Então, abril foi melhor que março, maio foi melhor que abril, e junho foi melhor que maio, e assim está sendo mês a mês. E julho está sendo já o mês de bastante movimento, né? Então, realmente, está tendo um crescimento. Realmente, algumas operadoras que já estão faturando mais ou igual à série histórica, mas a grande maioria ainda está na faixa dos 25% do que da série histórica mesmo. Vamos, agora, de vendas nacionais, né? A gente ainda tem, dos operadores do Brestoa, tem ali 18% que não opera nacional, então não tem venda porque não opera, não tem aquele produto na prateleira, não tem como. Mas a gente tem 66% que, em junho, neste ano, realizaram vendas, e somente 14, quase 15, que não realizaram vendas, né? A região mais buscada já está ali dentro daquela escala, é o Nordeste, está ali acima da média, teve uma busca relativamente média. A gente já sabia que, nessa recuperação, a gente não ia encontrar nenhuma região com uma busca alta ou altíssima, porque o mercado ainda não se recuperou completamente, mas a gente percebe que a maior busca está no Nordeste e a região Sul, né? E uma informação que é interessante é a questão das vendas do seguro. Se a gente for olhar para a pré-pandemia, quantas vendas nacionais tinham seguro, né? A Marina pode comentar isso para a gente com muito conhecimento de causa. Então, aqui, na verdade, mostra um pouquinho do nacional. A gente sabe que assim que iniciou a pandemia, a grande aposta era a venda de Brasil, porque era o que a gente, de fato, tinha. Obviamente, agora a gente já está no momento, como o Roberto trouxe, os estudos vão mostrar, também um pouco mais para frente, já existem algumas fronteiras abertas, então a viagem internacional, ela volta a ser uma realidade, embora ainda muito aquém do que a gente estava, né? Existem ainda uma série de destinos fechados, algumas complicações de câmbio, mas o nacional foi o que manteve, principalmente ali no início da pandemia, grande parte dos nossos volumes de venda. Com relação aos destinos aqui, eu acho que não traz tanta surpresa, não foge muito do que a gente já historicamente tem, o Nordeste sempre como uma região aí de maior procura das viagens nacionais, e a região Sul e Sudeste sempre muito próximas, a gente vai ter mais para frente, aí não vou dar o spoiler dos destinos, né? Mas tem uma questão de razionalidade, que num momento puxa uma ou outra, mas elas sempre estão muito próximas. E com relação ao seguro, a gente vê aí que a gente já tem mais de um terço das viagens nacionais preocupados em ter o seguro ali junto, né? Para dar um pouquinho mais de garantia, a gente sabe que as empresas de seguro também, durante todo esse processo de pandemia, se ajustaram, onde tem seguros especiais aí para a pandemia, que cobrem aí uma série de, seja de cancelamento, ou mesmo da assistência, então isso vem agregando aí um pouco mais de segurança, permitindo que as pessoas viajem com mais tranquilidade. E o que é incrível, que na sua fala, Marina, a gente identifica a resiliência, a busca por inovação e uma atualização constante do mercado para atender as novas necessidades, né? Tem nacional, vamos vender nacional. Ou pessoas se querem seguro, vamos criar novos seguros, vamos criar produtos para atender essas demandas. E isso mostra uma resiliência muito grande do setor, né? Com certeza. Acho que o setor do turismo aprendeu aí, nesse mais de um ano de pandemia, a se reinventar, né? Acho que diariamente a gente se reinventa de alguma forma. Obviamente, a gente está hoje um pouco mais adaptado, né? A gente já passou aí pelos piores momentos, já entramos numa rotina aí um pouco mais tranquila, que assim pode se dizer, né? Mas um pouco mais estável, mesmo ainda com a situação que a gente se encontra. Mas foi um grande processo aí de reinvenção diária. A gente passou aí um ciclo grande de buscando onde a gente pode atuar, de que forma que a gente pode fazer diferente. Foi um desenvolvimento muito grande durante esse período. Pois é. Vamos ver, então, os destinos mais vendidos, né? Aí, não. Antes de saber qual foi o mais vendido, o período de embarque. A gente tem visto, é o spoiler lá da frente, né? A gente trabalha com a pesquisa fixa, em que a gente faz as mesmas perguntas todos os meses, e com isso a gente constrói a série histórica, e aqui a gente está nessa primeira parte. E depois a gente traz um bloco temático, que cada mês, como o Roberto bem colocou, a gente vai olhar, se debruçar sobre o tema. Então, se vocês, operadores, se vocês, mercado, estão precisando de alguma informação e acham que as operadoras podem ajudar a responder, já sugere para a gente aí o próximo tema do próximo mês, dos próximos que a gente vai atendendo as demandas. Mas uma questão muito importante é a gente ver os períodos de embarque. As vendas de junho, já teve ali uma quantidade interessante que foi no mês seguinte, em julho. No segundo semestre, ainda tem, é o que vai acontecer para a maior parte das viagens. Já para 2022, isso reduz, e outros períodos ainda menor. E é importante a gente pensar que esses outros períodos, não necessariamente é 2023, mas também foi o próprio mês de junho que eles compraram, né, Marina? Isso, grande parte desses outros períodos é para o embarque imediato, a gente vai ter mais detalhes também mais na frente, mas para o nacional em especial, a gente sempre teve uma compra com intervalo, que agora a gente vai levantar aqui na pesquisa, está mudando um pouquinho. Então, o que a gente percebe nesse momento? A gente está com um crescimento grande de vendas aqui para o próprio mês ou para o mês seguinte, isso indica que as pessoas estão ali esperando para ver realmente ter um pouquinho mais de segurança para tomar essas decisões. O nosso volume maior ainda está para embarque no segundo semestre de 2021, isso também muito vinculado à expectativa aí de já estar com a vacinação, as pessoas estão se programando, conhecendo esse calendário de vacinação, se organizando para o segundo semestre. E o volume de venda para 2022 relativamente bom para a nacional, porque a gente não tinha historicamente uma compra com tanta antecedência para destinos nacionais. Então, aqui, numa escala de 1 a 5, a gente está um pouco acima aí da média, então a gente vê uma distribuição interessante para o nacional. É verdade. Agora sim. Os destinos mais vendidos, né? O destaque dos destinos mais vendidos esse mês de junho foi para Porto de Galinhas e eu não sei o que aconteceu, mas de repente eu estava no Instagram hoje de manhã e tinham quatro pessoas na minha rede em Porto de Galinhas. Eu falei, acho que eles vieram para confirmar o estudo que a gente vai lançar logo a seguir, né? Porto de Galinhas ganhou aí quase que a pedala de ouro dos destinos mais vendidos, mas a gente tem ali, eu até deixo para a Marina, os mesmos de sempre, né, Marina? Não tem grande surpresa quando a gente fala de destinos mais vendidos. Exatamente. A gente tem aqui, o que já mostrou lá atrás um pouco de Nordeste, às vezes tem uma, um sobe num mês, outro sobe no outro, às vezes a gente não tem explicação para isso, mas são os destinos que normalmente estão, né? A Bahia, representada aí principalmente por Salvador, para a do forte Porto Seguro, Pernambuco também sempre aparece, Porto de Galinhas está aí e a região também ali de Maceió e Alagoas. Então, são assim os estados do Nordeste que normalmente estão aí nesses focos aí de venda. Gramado, que é um destino que normalmente tem uma venda relativamente boa, mas esse mês é um especial por conta aí da chegada do inverno. Então, a gente sabe que tem tanto tempo aquele passageiro que quer curtir o frio, então Gramado aí é o destino preferido, queridinho do inverno. E o Nordeste continua porque também tem aquele pessoal que quer fugir do frio e que no inverno está buscando ali praia e sol. E Rio de Janeiro está aqui também, ele tem se mostrado uma presença constante nos nossos estúdios, normalmente Rio e São Paulo têm aparecido desde o primeiro mês que a gente fez os levantamentos, principalmente pela busca dos destinos próximos. A gente sabe que teve um crescimento grande das viagens de proximidade, viagens de carro, então Rio de Janeiro também tem aparecido bastante. E se me permite, Marina, se me permite, acho que aqui cabe até um momento de reflexão. Primeiro, quero agradecer ao Carlos Brito, que é o presidente da Embratura, que está assistindo aqui também, acho que tem umas informações muito importantes para você, Brito, acho que isso realmente alavanca o turismo nacional que a gente pode mostrar aqui pelo Brasil. Mas o que eu acho que a gente pode chegar à conclusão desses números? que o Brasil ainda precisa desenvolver boa parte de produtos novos. Nós temos um país gigantesco com litoral fantástico, várias oportunidades e ele precisa desenvolver novas opções de produtos. Eu acho que tem mercado para a gente começar a mostrar, é só a gente olhar, arregaçar as mangas e esse é um dos propósitos da própria Academia Brastoa, a gente começar a ajudar os destinos, os hotéis, as opções de turismo a desenvolver isso e colocar no mercado, porque talvez as pessoas vão para os tradicionais por desconhecer opções diferenciadas de mercado. É verdade, Roberto. E aí eu vou aproveitar para responder a pergunta do Christian aqui no chat se tem uma classificação desses destinos, a gente pôs em ordem alfabética. Christian tem, sim, Porto de Galinhas foi o primeiro, segundo foi Gramado e terceiro foi, eu já não me recordo, Salvador e Praia do Forte. Mas a escala correta é uma informação privilegiada para os associados Brastoa, então a gente trabalha algumas coisas também para aquele que é o nosso cliente, vamos assim dizer, aquele que é o nosso objetivo. Eu já digo o nosso porque eu já me sinto parte da Brastoa, tá, Roberto? Mas a gente tem ali uma entrega especial para eles, então a gente tem essa ordem e a gente aqui também quis trazer aquele que tem um crescimento expressivo, assim, esse mês eu tive uma procura muito grande por X destino que eu normalmente não tinha, que não tinha tanta busca, né? E aí a gente quis, então, buscar esse diferencial, antes de falar sobre ele, acho importante a gente considerar o que a Marina disse quando a gente fala de Rio e São Paulo, eles são os nossos principais mercados emissores e de repente a gente começa a ter esses estados como muito consumidos justamente pela proximidade, né, essa relação. E aí com esse crescimento expressivo, a Marina já tinha me dito, mas eu vou deixar ela contar para vocês, né, a presença de Jerico Aquara, de fato, é uma novidade, né, Marina? Mas Lençóis, eu fiquei surpresa com Lençóis, ela disse assim, é, mas se a gente for olhar para os outros anos, ele também deve ter sido, né, Marina? Tem a questão de sazonalidade, né, assim como o gramado, a gente sabe que apesar de ser um destino vendido o ano inteiro nesse período, por exemplo, de inverno e depois no final do ano ali que acaba tendo o Natal Luz, ele acaba tendo um crescimento super expressivo e no caso de Lençóis, a gente também tem uma questão aqui de sazonalidade mais ligada à natureza, né, que é a questão aí de junho e agosto ser considerados os melhores meses para viajar para Lençóis por conta ali de toda a formação assim, das lagoas, né, do cenário que a gente espera encontrar, então historicamente nesses períodos Lençóis acaba tendo um crescimento e acho que é um pouco por conta disso que faz parte aí dessa lista nesse momento. É importante a gente também falar de Natal, né, que Natal de vez, às vezes ele aparece como o mais vendido e como a gente criou essa possibilidade do crescimento expressivo, eu, isso foi da percepção, de novo, não são valores absolutos, aqui os operadores não abriram lá o relatório de vendas deles para responder, é muito da percepção e de forma mais generalizada, né, mas Natal ele migra, às vezes fica com um destino mais vendido, às vezes ele vem com crescimento, tem uma busca maior naquele mês, de repente isso acalma. Exatamente, ele anda aí entre as duas listas, essa lista de crescimento expressivo é nova e ele durante esse um ano ele esteve muito ali presente na lista aí dos mais vendidos também. E aí só reforçando que o Roberto disse, eu acho que a gente agora está no momento aí de ajudar, diversificar um pouco mais essa oferta, a gente sabe que o Brasil é enorme, o número de turistas cresceu para dentro do Brasil por conta de fronteiras fechadas, então é muito importante que agora a gente faça um trabalho para que a gente possa distribuir, os turistas do Brasil de uma forma mais equalitária e aproveitando todas as belezas naturais, atrativos culturais que a gente tem e a gente espera que nos próximos meses, inclusive com a academia, comecem a aparecer de fato crescimento de destinos não tão conhecidos, destinos realmente novos. Verdade. Vamos para o internacional então. Sobre o internacional, a gente tem aí 85% das operadoras já realizando vendas em junho, só 15% que não, a região mais buscada, América Central e Caribe, e as vendas com seguro, aí quase que 50%. E o internacional deixe para o Roberto, o Roberto é o mestre, vai comentar um pouquinho da parte qualitativa, porque desses números, não é, Roberto? É, aí até é bem interessante, porque normalmente quando o operador vende o pacote, ele vende já o pacote com o seguro, e muitos países exigem o seguro internacional para poder entrar. A gente percebe que aí, aqui teve alguma divisão, digamos, ou a pessoa vendeu mais aéreo, ou só vendeu o hotel, não vendeu o pacote completo, então as vendas, a gente percebe que as vendas foram, assim, mais ou menos divididas entre pacotes completos, em grupos, grupos normalmente também tem seguro e tal, então você percebe que foi bem dividido, bem qualitário, entre pacotes completos e pacotes divididos. E aí você tem os países, com destaque, sem dúvida, para a América Central e Caribe, muito por conta do México e países de pessoas que querem, às vezes, entrar para os Estados Unidos e resolveram fazer um período maior de quarentena no México ou no Caribe, ou então até uma tendência que nós percebemos ultimamente de pessoas de lua de mel, ou inclusive casamentos. Como nós podemos ter aglomerações no Brasil, as pessoas resolveram, às vezes, reduzir esse casamento, grupos menores e casar em outros países. Foram para o Caribe, foram para o México, casar em Anguila, em vários outros países, e fizeram as festas lá. Logicamente, seguindo todos os protocolos sanitários, como todo hoje, o trade realmente, se tem um lugar para você se sentir seguro, é dentro dos hotéis, das companhias aéreas e todo o trade, no modo geral, porque é seguido o protocolo sanitário, depende muito mais das pessoas, mas o trade segura, e as pessoas estão com a tendência de fazer isso. Então, foi muito para o Caribe, América Central, e também para a Ásia. A Ásia com destaque exatamente para Maldivas, que Maldivas foi a bola da vez, dando já um spoiler do que vem pela frente, foi a bola da vez. Pode passar, Danilo. Vamos lá. Pode passar isso. Então, você vê que aí está em ordem, e realmente Cancun teve uma grande procura, justamente por esse pessoal que quer ir para os Estados Unidos, acaba fazendo a quarentena, e pela própria divulgação que Cancun fez. Eles foram agindo de uma forma muito mais liberal, muito mais aberta, então, dos poucos destinos que o brasileiro tinha para viajar, foram muito para Cancun, para Dubai também, o movimento foi grande para Dubai, e até as pessoas começaram a fazer mais escalas em Dubai, então, eles prolongaram as viagens que as pessoas estavam indo para a Ásia, para o Egito, para a Maldiva, seja o que for, e ficaram períodos maiores em Dubai. O Egito virou também a coqueluche dos brasileiros, só vejo nas redes sociais a pessoa tirando foto nos monumentos, olha, estou sozinho aqui em Abusibel, estou sozinho em Luxor, isso que nunca aconteceu, acho que toda a história sempre tem um monte de gente no Egito, e os brasileiros, como podiam viajar para poucas opções, acabaram indo para esses destinos e aproveitaram e usufruíram desse privilégio de ter esses destinos exclusivos. Maldivas, são mais de mil ilhas que tem em Maldivas, e normalmente é um hotel por ilha, então, acabava ficando um negócio bastante exclusivo, bastante reservado, e as promoções que eles fizeram, eles fizeram promoções fantásticas, onde que tinham desconto em torno de 70% dos preços normais, e com, às vezes, uma quarentena de um ou dois dias, que você era obrigado a fazer, em cima de um bangalô sobre as águas, com aquela maravilha, com piscina privativa, então, realmente, era uma quarentena difícil de você fazer, e, sem dúvida, Miami também, então, foram os vestidos mais vendidos, e teve essa procura, que boa parte se repete, incluindo a Costa Rica, que também, no próprio Caribe, que realmente teve uma grande procura, né, Ilha de Páscoa, que foi uma surpresa, também, por ser um lugar mais isolado, mais tranquilo também, e outros, né, Toulon, porque tinha bastante gente também, talvez, em Cancún, o pessoal acabou indo para Toulon, São Juan, São Juan, em Porto Rico, e também o Tibete, que incrível que pareça, por ser, estar na China, até um país um pouco mais isolado, teve uma demanda muito grande para o Tibete. Mas, se a gente for olhar historicamente, é interessante, né, Roberto? Porque, exceto, talvez, por Cancún, Miami, que estão ali na lista de top vendidos, essa é uma lista dos mais vendidos internacional que a gente jamais imaginava. Nunca teve. E ia ter facilmente Nova Iorque, ia ter os Estados Unidos, a Europa está aí e tal, né? A Europa está aí, a gente percebe que a gente não tem América Latina, né? A gente não tem Argentina, não tem... O Chile aparece ali um pouquinho no crescimento, mas essa lista de mais vendidos, ela é muito característica desse período pandêmico, né? Ela é muito característica desse momento atual em que é o que é possível. Hoje é para onde eu posso. A gente já começa a ver uma abertura de alguns países anunciando que vai abrir, o Canadá vai abrir, a França vai abrir, vamos ver se realmente, como é que o mercado se comporta com essas novas liberdades. Não, e é que nem foi falado até para a Marina, por você, o operador turismo é muito resiliente, né? Então, ele acaba se reinventando, criando novas opções e esses países estão criando novas oportunidades, estão criando novos produtos, tá? O próprio Egito lançou o Museu Novo do Egito lá, das múmias tal, das civilizações, que é uma das atrações que está sendo muito procurada. E, sem dúvida, nós temos alguns impedimentos, que nem o Imposto de Renda das Remessas, que ainda não está resolvido, mas eu sei que o pessoal está tentando resolver isso, né? E acaba atrapalhando, senão, isso aqui seria muito, esses números seriam muito melhores. Então, vamos ver um pouquinho sobre os embarques. Pronto, antes dos embarques, eu achava que a gente tinha passado por ele, né? As vendas, mesmo do internacional, as vendas para julho já, o segundo semestre também é o principal, e ele já em 2022, então, a gente já vê que as pessoas já começam a se organizar para o próximo ano, né, Roberto? E aí, esses outros períodos, de novo, pode ser tanto 2023 como também pode ser o próprio junho. É, aconteceram algumas vendas, aconteceram algumas vendas, assim, de curtíssimo prazo, né? Isso mais para não pacotes, né? Então, seria mais para hotéis, para passagens aéreas, aconteceram bastante. Mas os pacotes estão tendo uma grande procura já para o segundo semestre, já tem destinos que estão com dificuldade já para o final do ano, tá? O ano que vem já está alguns destinos com dificuldade, então, muitas promoções, já dando mais um spoiler mais para frente, já estão terminando também. Então, quem está com vontade de viajar, é bom se preparar logo para viajar, porque eu não quero nem entrar depois no assunto do Guilherme, porque o Guilherme vai falar um pouco disso aí também, né? mas realmente, mas realmente, e faz tempo que estamos falando isso, que as pessoas têm que começar a se programar e comprar com antecedência, aproveitando ainda hoje que o câmbio está alto, vai estar cinco, está alto, mas os preços estão valendo a pena. Os preços estão valendo a pena, né? Então, vamos ver um pouquinho de como é que foram os embarques. agora no mês de junho, a gente teve um volume interessante de embarques, só 26% dos operadores não teve nenhum tipo de embarque, né? Mas a gente já tem aí quase 25%, um quarto das empresas em que o embarque corresponde a 50% ou mais do que a média histórica, então as pessoas as pessoas já estão voltando a viajar, as empresas já estão voltando a embarcar. Vamos para o próximo, por favor? Para a gente falar de embarques de uma vez, né? O primeiro semestre, a gente observa ali no mês e a gente vê que aqueles dados do mês de junho eles são bem maiores do que o do semestre, afinal a gente teve nesse semestre bastante restrições ainda, ainda teve muita instabilidade e a gente encerra então o primeiro semestre com 74% das operadoras com embarque mais ou menos ali nos 25%. Ainda é um valor muito abaixo do que é o histórico, do que é o esperado, mas é sempre um contraponto, né, Alberto? Tem ali outras que já estão 20% que já está ali entre os 50% e 75%, ou seja, já está se recuperando. É, isso teve realmente, que nem a gente falou, teve um reflexo, está muito ligado os embarques com o faturamento em si, né, mas é realmente esse problema, realmente teve o aumento do câmbio, as viagens internacionais estão com uma tendência de ser mais longas, então as pessoas estão viajando, estão ficando mais tempo fora, seja para, digamos, a pessoa está indo para Maldivas, ou para o Egito, ele acaba fazendo um stop em Dubai e outros destinos, a mesma coisa para o México, então a mesma coisa para o Caribe, então às vezes a pessoa está indo pelo Panamá, está indo para o Caribe e acaba parando alguns dias a mais em outros lugares, então isso aumentou realmente o faturamento e os embarques também, e isso acaba seguindo a mesma tendência. Pois é. Vamos então para a nossa gestão de crise, né, a gente fecha o primeiro semestre, não sei se ainda bem ou que pena, mas para os associados para a sua, eu acho que fechamos bem, já teve, para 7% foi acima das expectativas, 19% foi dentro das expectativas, neutro 33% e temos 26% abaixo e 15% muito abaixo. E aí eu vou pedir para a Marina, para o Roberto tomar uma aguinha, comentar um pouco, Marina, como é que eram essas expectativas, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, aqui na verdade varia muito, aqui é muito uma sensação muito pessoal, que quando a gente fala em expectativa, pode estar dentro da expectativa, porque você já estava com uma expectativa negativa, né? Ou pode estar abaixo porque estava com uma expectativa muito alta. Então, aqui é mais um termômetro para a gente sentir um pouquinho aí da sensação pessoal de cada um, de como que ele finaliza o semestre. É um dado um pouco mais subjetivo para a gente trazer aqui, né, e tentar analisar. Eu acho que os números de faturamento, de embarca, acabam falando muito mais de como foi de fato o mercado, né? Aqui é um pouquinho dessas expectativas, a gente sabe que está contornando aí desde o início da crise, tem aqueles mais otimistas que já esperam que a crise ia passar no mês, não, no mês seguinte vai ser ótimo, no mês seguinte vai ser bom. Tem gente que já prefere trabalhar um pouco mais pessimista aí para que possa ser surpreendido, então, esse aqui é um dado um pouco mais delicado para a gente tratar, mas a gente vê aí que para um terço dos operadores foi um primeiro semestre ainda que não dá para contar muito é daquele semestre também que a gente não vai querer lembrar por muito tempo e infelizmente a quantidade maior é sentir um primeiro semestre aí de forma negativa, né? Mas já começamos a ver alguns de certa maneira. Mas é como a gente tinha falado aqui, a expectativa para esse primeiro era boa, mas a gente sabia que não tanto, né? Então, a gente também já começa a saber lidar com essas necessidades. E aí, falando de expectativa também, o próximo a gente faz atrás ali o que é a recuperação do faturamento, né? Então, a gente tem ali 4% que já tem o mesmo faturamento ou a mais do que foi o período pré-pandemia, mas tem uma expectativa de voltar, 22% tem uma expectativa de voltar já agora no segundo semestre, né? A maioria, 30%, acha que já vai ser no primeiro semestre de 2022 e, assim, continuamente. É aquela coisa, a perspectiva é muito subjetiva, né? É com base no feeling, também, como a Marina já tinha falado, é no base do eu gostaria. É que eu acho que mistura um pouquinho, né? O que eu acho que eu queria, a gente sabe que isso também envolve uma série de perspectivas também do que vai acontecer, então aqui está muito vinculado, por exemplo, nesse caso de perspectiva de recuperação, está muito alinhado aí com a evolução da vacina, então, acreditando aí no calendário que está sendo proposto de vacinação, aqui a gente vai defender um pouquinho mais de outros fatores também, que fogem até um pouco do nosso controle como operador, que é retorno de malha aérea, depois o Guilherme vai trazer um pouquinho mais aí os aspectos econômicos, eu acho que esse quadro em especial aqui acaba englobando uma série de fatores externos aí para que a gente possa deslumbrar algum cenário positivo, em que momento que a gente pode voltar de fato ao que a gente estava. Muito bem, obrigada, Marina. E agora a gente traz um pouquinho a questão do temático, o temático como foi o primeiro, a gente quis entender como é que foi a mudança na compra, não é? como o turismo costumava ser consumido e que mudanças a gente já percebe nessa retomada. Aqui é muito para gerar insights e para vocês operadores conseguirem trazer novos produtos, trazer abordagens, investir em publicidade, marketing, de uma forma muito mais assertiva. A gente ainda não tem, já estamos um tempo bastante avançado, mas a gente vai trazer aqui esses dados para vocês de uma forma a pontuar essas mudanças no comportamento. a gente começa falando de produtos comercializados, a gente tem uma queda gigante em esportes, afinal não tem mais competição, eu vou vender Fórmula 1 se não tem Fórmula 1, eu vou vender corrida, não tem corrida, então não tem como, então a gente tem ali uma redução muito grande nesse tipo de consumo, da mesma forma negócios, da mesma forma cruzeiros, a gente são os que tem ali a maior queda, intercâmbios, e a gente tem então um aumento em bem-estar, em sol e praia, no luxo, e o principal continua sendo lazer e diversão, afinal, a Brastola está focada nisso, né? não sei se o Roberto ou a Marina tem alguma questão, mas a gente volta, vamos passar por todos eles e depois a gente comenta tudo, né? Se a gente for pensar nos serviços comercializados, a gente claramente enxerga uma redução em tudo, tá aí o faturamento e o embarque pra provar isso, né? A gente reduz o que foi consumido de uma forma drástica, se a gente for pensar no pacote aéreo terrestre, ele reduz mais de um ponto em termos de quantitativo, da mesma forma os cartões, e aí a Marina trouxe essa informação de que muito provavelmente é porque não está vendendo o pacote, então, às vezes, os cartões também reduzem, e a gente percebe um equilíbrio, um equilíbrio na locação de automóveis, esse, a demanda pré-pandemia e atual, ela continua muito parecida, isso traz ali um comportamento bastante claro de como está sendo o turismo, da mesma forma com o consumo somente do terrestre, né? Vamos para o próximo, para a gente fechar esse bloco, que é o perfil do público. Todos os públicos tiveram redução, também, já era esperado, sendo que a gente tem um equilíbrio maior entre aqueles públicos que não tinham um comportamento de comprometimento acentuado. Com o LGBT guia, que se mantém bastante equilibrado, a gente tem ali um pequeninho aumento e quase um equilíbrio, na verdade, entre os solteiros, os singles, aquelas pessoas que normalmente é um público mais jovem, mas, de forma geral, todos caem, se a gente observar a melhor idade, é o que tem a maior redução. É uma questão do comportamento. Não sei se o Roberto quer comentar alguma coisa. É, isso já está, de certa forma, revertendo, porque a pessoa da melhor idade agora já está vacinada, então, está se sentindo muito mais seguro e tem países com aberturas quase que exclusivas ou privilegiadas para quem já está totalmente vacinado, então, já está tendo uma mudança nessa tendência. Mas, realmente, a gente percebeu isso no público. Às vezes, o pessoal com um pouco mais de idade estava com receio de viajar, porque relataram que a pandemia era muito mais séria para a faixa de idade dos 60 a mais, mas, realmente, agora já está tendo uma mudança nessa tendência. E, sem dúvida, a parte de executivos, as viagens corporativas e o blazer que eles falam que é juntar o lazer com a parte profissional, realmente caiu bastante, porque as empresas hoje estão fazendo muito mais coisas online e estão diminuindo pouco esses tipos de viagens. Mas, realmente, a situação que existe hoje, de um modo geral, quase todos os segmentos caíram à procura bastante do atendimento do perfil do público. Exatamente. Vamos continuar enquanto vai passando o slide, eu vou responder rapidamente algumas dúvidas pontuais do chat. primeiramente, a do Leonardo, que me pergunta se os dados dos serviços comercializados, a gente tem uma comparação com outros meses deste ano. A gente traz essa roupagem agora, Leonardo, então, não sei, nós não coletamos, mas talvez a Obrastoa tenha ali alguma informação, mas eu não tenho segurança se isso pode ser comparado igual, porque a metodologia era diferente, como essa é a primeira edição, é a primeira vez que a gente traz isso nessa forma, com essa escala, com esse índice, e aí respondendo também ao Christian, que quando a gente diz pré-pandemia é sempre 2019, exatamente, Christian, e quando a gente compara primeiro semestre, quando a gente fala do histórico, é do pré-pandemia 2019, a gente está comparando 19 com 21, a gente não compara 20, porque 20 foi um ano muito drástico, e os resultados seriam explodidos, assim, 100% a mais, e 100% de zero pode ser um, então, a gente não compara. Só complementando, Raiane, os dados históricos, como eu falei, nós temos pesquisas desde abril de 2020, mês a mês, só que cada mês a gente estava modificando um pouco as necessidades de acordo com a necessidade dos operadores, então a gente acabava vendo embarques, tipo de público, outras coisas, como que era o regime que a pessoa estava trabalhando, como que se teve dimensões, se não teve, e assim por diante, então cada mês nós estamos fazendo um tipo de pesquisas diferentes, a partir de agora, sim, nós vamos padronizar para ter mais dados, assim, para poder comparar mês a mês. Ótimo, e aí a gente vê sobre a faixa etária do público, o principal público que está consumindo é o público adulto, sim, mas a gente vê que o único que teve ali um crescimento comparado com a pré-pandemia e o atual são os jovens adultos, né? E isso tem um reflexo no que o Roberto já falou, eles são os que estão menos impactados pela pandemia, pandemia a princípio, né? O coronavírus a princípio não afeta tanto os jovens quanto afeta os idosos, no início foi assim, isso agora já não é tanto, mas a gente percebe que esse público tem um pouco mais, se sente um pouco mais à vontade para viajar. A seguir, para a gente concluir, na verdade, já faltam dois, é a questão da duração das viagens. Isso é uma alteração muito grande no comportamento de compra, em que as viagens curtas tiveram um aumento interessante, foi a única viagem que teve aumento em si, as outras todas reduziram, as viagens médias e longas são as principais ainda, uma pequena diferença nas longas entre as médias e longas, mas a que cresceu mesmo e passaram a fazer mais presentes são aquelas viagens curtas até quatro dias. E o Roberto já comentou um pouquinho também desse reflexo, não é, Roberto? Isso está muito claro no nosso anuário, onde 94% das viagens foram viagens nacionais. Então, as viagens nacionais realmente tenderam a ser mais curtas, são viagens mais próximas, mais em proximidade. Então, aqui reflete, nós não estamos falando de faturamento, não estamos falando de viagens, o que foi vendido. Então, aqui reflete 94% do mercado. Sem dúvida, as viagens internacionais tenderam a ser mais longas, mas acabam não refletindo tanto porque a grande maioria foram as viagens nacionais. Exato. E também é muito uma característica do mercado nacional, viagens mais curtas mesmo, é um reflexo dos dados do nacional. E foi aí que se destacou muito São Paulo e Rio de Janeiro, porque são os principais centros emissores e as pessoas começaram por viajar mais regionalmente. Exato. A antecedência da compra, a gente já tinha visto um pouquinho desse reflexo e aqui a gente confirma que a compra tem sido feita, um aumento nas compras feitas com antecedência de até 10 dias, aumento nas compras feitas de 11 até 30 dias, uma redução de 30 a 60, uma redução brusca de 60 para 90. então a gente percebe que, como a Marina colocou, as compras estão sendo imediatas, né? As pessoas compram para embarcar e é também um reflexo muito do nacional em que é mais fácil, né? Do que o internacional que muitas vezes exige um planejamento, uma preparação, uma documentação maior, mas a gente percebe que a antecedência de compra foi totalmente alterada, né? Não sei se tem algum outro acréscimo, Marina. Não, eu acho que é isso e acaba ajudando muito nessa compra em cima da hora a questão de disponibilidade e promoção, né? Acabam sempre sendo aí dois fatores que acabam impactando até naquela, no que tende sendo de destinos mais vendidos ou não. Obviamente, as viagens compradas mais em cima da hora acabam ficando mais viáveis aqueles destinos que têm uma malha aérea um pouquinho melhor ou os destinos que você pode viajar de carro, então que você depende menos aí de transporte, pode decidir em cima da hora, os preços acabam alterando bastante, a gente trabalha muito com tarifas flutuantes, seja na hospedagem, seja no transporte, então o cliente também está muito atento aí o que tem de condição boa para que ele possa ir em cima da hora que se encaixa aí dentro das necessidades dele. E aí essa questão da segurança, né? Entender, estou viajando daqui a dez dias, eu mais ou menos tenho um controle maior de como que vai estar a situação e o cenário, a gente entende que segurança ainda é um fator que nesse momento tem um peso muito grande na decisão de viagem das pessoas. Ótimo. Então, o próximo, se não é o último, é quase o último, a gente já está chegando ao fim, que é o ticket médio, né? A gente tem aí um aumento das vendas nacionais, aumento das vendas em viagens até quatro dias, um aumento do público jovem, tudo isso se reflete no ticket, né? E isso traz uma redução, em termos, 31% a redução foi de 50% no ticket médio, mas, por outro lado, a gente tem ali um aumento do ticket médio entre 20% e 50% de 20%, quase 30%, que aí vai para o luxo. Então, a gente tem dois cenários muito diferentes, né? Que já pode ir para o próximo slide, em que a gente tem, diante de toda essa análise, de todo esse perfil de consumo, a gente enxerga dois públicos muito fortes. Começar por um público mais jovem, até 30 anos, que está, como, insumindo viagens mais curtas, aquelas escapadas, que tem um aumento nas vendas por esse período, né? O público tem viajado mais, traz o ticket médio mais para baixo, busca promoções, busca preço, faz aquela compra em cima da hora, é um público que muitas vezes compra pelo próprio WhatsApp, que vê uma publicação no Instagram, vai lá e compra, e a maioria das vezes, gente, não é regra, tá? Não estou dizendo 100%, a maioria é um comportamento, é uma tendência de comportamento, é um consumo mais nacional. Por outro lado, a gente tem um público economicamente ativo, são os adultos, com maior poder de compra, tem ido pelo segmento luxo, que teve ali o seu aumento, tem uma flexibilidade maior para conseguir cumprir quarentena, ou até mesmo para conciliar trabalho e lazer, que elevam o ticket, então, que levam o ticket médio lá para cima, e que, por outro lado, tem mais exigências em termos de protocolos de limpeza, em termos de experiência da viagem, né? Então, a gente enxerga dois públicos bem diferentes, dois perfis que têm sido os dominantes neste momento de compra. E aí, o Guilherme traz para nós um pouco dessa avaliação, desse padrão de consumo, dessas alterações que a gente teve nos últimos meses, né? E o que a gente pode esperar do que vem pela frente, Guilherme? Vamos lá, primeiro, bom, perdão, Thaís, obrigado, bom dia a todos, obrigado, Roberto, aqui pelo convite, eu acho que essa iniciativa é extremamente valiosa para o trade, né? A gente sabe a escassez de informações que o turismo tem, então, chegar não somente com o anuário que vocês fazem com muita qualidade, mas com dados mensais é mais uma fonte importante que a gente vai utilizar certamente aqui pela Fê Comércio para agregar as nossas análises, pesquisas e etc. Então, agradeço muito o convite, é um prazer participar com vocês, quero mandar aqui um abraço também para Mariana Aldrigue, Marco Ferraz, Flávio Peruso, Mansu, que estão nos assistindo aqui, é um prazer contar com vocês também, uns amigos queridos aí do trade. Eu vou só, depois de todos esses dados, fica muito difícil falar alguma coisa, porque realmente vocês esmiuçaram muito bem todos os detalhes de faturamento, comportamento de consumidor. Eu trouxe aqui rapidinho para vocês o nosso dado de turismo nacional, só para fazer uma apresentação rápida, esse aqui é o nosso dado de turismo, faturamento no Brasil. Como o Roberto bem comentou no início, não dá para a gente comentar maio sobre maio do ano passado, porque a gente vai ter uma variação muito extrema, esse crescimento de 47,5% que vocês estão vendo na segunda coluna, não representa nada. O que eu considero é maio em relação a maio de 2019, e aí a gente tem uma queda no faturamento de 31%, ou seja, a gente está 31% abaixo do nível pré-pandemia. E se a gente olha por segmentos, basicamente todos estão abaixo em relação à pré-pandemia. Com destaque para o transporte aéreo, 50% do faturamento do pré-pandemia, setor ali de alojamento e alimentação 33%, só um destaque aqui, alojamento e alimentação, a gente não considera toda a alimentação, a gente tem um percentual ali em torno de 20% que a gente considera de turismo, que a gente fez através de algumas análises com o número do emprego, então a gente não considera toda a alimentação porque evidentemente nem tudo está ligado ao turismo, então são setores que não conseguiram se recuperar durante a pandemia e agora a gente já vê algum movimento, vou passar para o segundo gráfico, um movimento de melhora a partir do mês de abril em relação a mesmo uma variação positiva em relação ao ano anterior, mas as variações em relação a 2019 estão sendo cada vez menores, negativas cada vez menores, isso é muito importante porque a gente mostra que o setor está gradativamente com uma retomada bem ligeira, bem gradativa. e aqui o cenário histórico do faturamento do turismo, a gente teve um ano ruim ali de 2015 e 2016 com a crise, a gente começou a se recuperar e agora veio a pandemia com uma queda de faturamento de 50% e agora com uma certa retomada do faturamento do turismo. Eu vou parar aqui essa apresentação porque foi uma questão até mesmo que colocaram aí quando é que a gente vai voltar para o período pré-pandemia. A gente começa a ver alguns movimentos para o segundo semestre. Algumas companhias aéreas já falando de aumento ali na sua malha aérea chegando a 90% do pré-pandemia. Mas aqui eu coloco um ponto muito importante para vocês que eu quero destacar hoje. É sobre a inflação. Eu acho que esse é o cenário trazendo a economia junto com o turismo. A inflação tem preocupado demais a nossa conjuntura. Isso por quê? O que está subindo na nossa inflação? Basicamente três grupos que impactam ali dois terços do orçamento das famílias. Então nós temos transporte com aumento do combustível, da gasolina, do diesel, habitação, aumento do gás e da tarifa de energia elétrica e de alimentação. E aí todos os alimentos como as carnes, até mesmo os derivados de soja, milho. Então a gente está vendo um impacto gigantesco sobre o orçamento das famílias. Então vamos começar primeiro pelas famílias e depois a gente vai para as empresas. As famílias estão cada vez mais endividadas. E por quê? Porque elas estão sem renda. Elas não conseguem voltar ao nível de consumo anterior porque a inflação está subindo 15% no transporte, está subindo 12% na alimentação. Então isso tira poder de compra. Então evidentemente o consumo no segundo semestre tende a ser menor porque elas estão usando o cartão de crédito para consumir no parcelado. Essas compras de supermercado não estão sendo consumidas à vista, estão sendo parceladas. E viagem é um supérfluo, então a gente tende a acreditar que cada vez mais essa viagem está ficando distante para essas famílias. A não ser que haja uma adaptação de consumo, ou seja, eu consiga programar uma viagem ao invés de fazer 10 dias, eu faça 5 dias com um orçamento menor. O que eu quero trazer para vocês é que o orçamento está apertado e não é conjuntural. Isso é muito importante para vocês entenderem. É algo estrutural. Por quê? O preço do petróleo subiu no mercado internacional. Petróleo é uma das commodities e commodity é um produto ou negociado no mercado internacional. Então nós estamos tendo aumento do petróleo, aumento do milho, da soja, aí do preço inclusive do arroba do boi aqui no mercado interno, do gás no mercado internacional. Tudo isso é estrutural pelo aumento dos preços das commodities. A gente não consegue evitar um impacto no preço para o consumidor, a não ser, por exemplo, na questão do combustível, reduzir o ICMS para conseguir trazer a inflação um pouquinho mais para baixo. Então a gente vai ter um processo de inflação que vai continuar daqui para frente. E aí um ponto importante, a inflação não é somente no Brasil, é nos Estados Unidos também. Lá eles estão sentindo uma inflação de 5,4% em 12 meses. É a maior inflação nos últimos 13 meses. Também a mesma estrutura, combustível, alimentação e gás. É um processo estrutural global. O que deve acontecer, para todo mundo ficar atento? Lá, com essa inflação, está muito alta para o padrão americano. Eles devem aumentar os juros. Se aumentar os juros nos Estados Unidos, vai ter uma realocação de dinheiro no mundo. Ou seja, sai de países como o Brasil e vão lá para os Estados Unidos para aplicar um título mais caro. Isso fará com que a nossa moeda desvalorize, ou seja, aumente mais o câmbio. Qual que vai ser o papel do Banco Central neste momento aqui que a gente vai ter a reunião do Copom logo no início do mês de agosto? A gente vai ter que aumentar os juros, talvez um patamar um pouco mais alto. Subir os juros. Por quê? Além do controle da inflação, a gente tem que pensar nessa diferenciação de juros com os Estados Unidos. A gente tem que tornar o Brasil mais atrativo pelos juros para trazer o câmbio para baixo e aí a gente conseguir trazer essa inflação para baixo. Então, no curto prazo, eu não vejo esse câmbio indo para baixo. Pelo contrário, eu vejo ele ainda sendo bem impressionado. E com a taxa de juros alta no Brasil, a gente está em 4,25 e deve ir a 5,25, provavelmente um ponto, isso vai encarecer os empréstimos das empresas. Então, isso fica muito atento para quem trabalha com financiamento, com empréstimos, isso vai encarecer daqui para frente. Os juros de longo prazo, que é o que a gente considera no mercado, já estão elevados. Então, isso o empresário vai sentir na ponta esses juros. E para o empresário do turismo, tem que ficar muito atento porque os custos irão aumentar. Então, não adianta a gente falar assim, o consumidor tem uma demanda reprimida, ele voltará a consumir. Então, a gente vai ver os preços lá embaixo. Negativo. A gente vai continuar vendo o preço lá em cima. O Roberto comentou bem a questão de promoção, depois ele vai voltar a esse assunto. Por quê? A gente está falando em alimentação. Olha, tem café da manhã, almoço, jantar, para subir o preço da carne. E não adianta trocar para o frango, que também subiu. Não adianta trocar para o suíno, que também subiu. O ovo subiu, o leite subiu, tudo subiu. Vamos para a energia. hotéis com ar refrigerado, com sistema de refrigeração para alimentação, todo o sistema de energia elétrica, os combustíveis. Quem trabalha com transporte, trabalhar com uma gasolina a R$ 6,00 é muito diferente do que trabalhar com a R$ 4,50. Combustível de aviação também vai subir de preço. Lembrando que aviação, 60% dos custos são em dólar e praticamente toda a receita em real aqui no Brasil. Isso vai chegar para o consumidor. A gente não está, não tem como o empresário agora reduzir, fazer promoção, porque a situação está muito complicada. É uma questão estrutural, global, não somente do Brasil, mas do mundo. Então, é só isso que eu estou passando o meu tempo aqui do quase 10 minutos, mas eu queria mostrar para vocês que consumidores estão sentindo na ponta, ficando cada vez mais endividados por conta dos supermercados, estão atrasando conta de energia, estão atrasando conta de, não estão gastando seu veículo. E aqui, obviamente, a gente falou, a Raiane falou muito bem do turismo de luxo. Esse turismo, esse aí vai, vai ter uma demanda assim, tranquila. O câmbio pode estar cinco a seis que vai ter demanda, vai ter gente indo para Maldivas. Eu estou falando do turismo, o grosso, a classe média, esse que foi afetado, esse que planeja a viagem em julho para ir talvez em julho do ano que vem. Esse sentiu realmente no bolso. Então, vamos preparar aí para os empresários uma forma de aliviar esse consumo. Vamos pensar como reduzir com os fornecedores, vamos pensar uma forma de uma energia mais sustentável que engaje os clientes para poder reduzir a energia do hotel, utilizar menos combustíveis, tornar eficiente o transporte entre pessoas dentro ou fora do local para a gente conseguir reduzir o gasto de combustível. Então, são formas para a gente trabalhar nesse turismo que não vai ser fácil, vai ser um segundo semestre. Apesar de positivo, lembrando, primeiro semestre desse ano, a gente está comparando com uma base muito fraca do ano passado, que foi março, abril e maio. No segundo semestre, a gente já começa a ter uma reação da economia, mas a gente vai comparar com uma base um pouquinho mais forte. Então, esses números vão estar muito oscilando ali, entre muito positivo e muito negativo. mais a inflação vai pegar no bolso do consumidor ainda este ano e do empresário. Então, fica aqui nos meus 10 minutos aqui. Atenção para os empresários que a inflação veio para ficar é estrutural, então tome muito cuidado para não conseguir reduzir a margem. Pelo contrário, você tem que tentar aumentar a margem para poder sobreviver a esse momento tão difícil. Então, agradeço novamente esse espaço, Roberto, e sempre à disposição, a Fê Comércio coloca à disposição também da Brastor para colaborar sempre nos trabalhos no que for possível para a gente agregar cada vez mais números para o turismo. Guilherme, eu só posso agradecer e eu fico feliz de ver você falar porque a gente percebe que nós estamos muito alinhados com o que a gente pensa. Nós vimos até uma declaração há pouco tempo atrás do nosso ministro dizendo que dólar a cinco era bom para o turismo internacional, que vai trazer muitos estrangeiros para o Brasil. Só que ele esquece, que nem você falou, que tudo, gasolina, gasolina de aviação, tudo atrelado ao dólar, sem contar trigo e outras coisas que aumenta tudo o preço. Então, não adianta nada você querer falar assim, olha, nós estamos baratos para os estrangeiros vir para o Brasil, mas nosso preço fica caro para os brasileiros e para os estrangeiros. E lembrando que 94% do turismo brasileiro são feitos por brasileiros. Então, se ficou mais caro para a gente, ficou mais caro para todo mundo. Então, realmente, nós temos que ser, continuar sendo resilientes, continuar sendo criados, e se preparar pelo que vem, que realmente a pandemia, talvez o problema do corona já tenha passado, mas vem todo o reflexo que vem depois econômico em cima da gente depois agora. E só uma observação, Roberto, só uma observação, acho que para você comentar aí, até uma dúvida pessoal, porque a gente fala dessa recuperação, mas grande parte a gente está vendo pelos números da Rayane e da Marina, que são do turismo de lazer. e boa parte do faturamento do turismo vem do empresário, vem do corporativo, que está ainda lá no chão. Então, seria interessante talvez vocês abordarem de uma forma aí, como é que vocês veem esse turismo corporativo e lazer, essa recuperação aí para o segundo semestre? É que você falou, porque o lazer é mais final de semana e o corporativo são os outros cinco dias. Então, realmente, o impacto é bem diferente e o corporativo, realmente, ele está bem mais devagar, inclusive, nos Estados Unidos parece que já começou a ter um aquecimento, mas não igual era antes, então, a gente prevê uma queda significativa. Então, eu acho que, ainda bem que, pelo menos, os operadores braços o nosso grande foco é lazer. Então, para nós, está um pouco mais sossegado. Agora, o corporativo, o pessoal da AbraCorp que trabalha, a gente percebe que está um pouco mais difícil para eles mesmos. Eu vou aproveitar aqui o gancho, tenho já uma pergunta para o Guilherme, antes de começar com as outras perguntas e a gente já fecha essa parte econômica, é do Flávio Peruzzi e ele coloca aqui, podemos depreender que o aumento da inflação pode comprometer o ganho projetado para o PIB? Certamente, eu acho que é um limitador do crescimento brasileiro, quer dizer, quando você fala em inflação, aumento de inflação, você impacta tanto o investimento quanto o consumo das famílias. Então, uma inflação elevada, você força os juros a subirem. Então, se você tem os juros, por exemplo, a gente vai entrar com uma inflação de 8%, vou botar aqui para quem não entende isso. Quando você aumenta os juros para 10%, você tem uma taxa de rentabilidade no seu negócio de 12%, 13%, o que é preferível? Você colocar seu dinheiro no sistema financeiro, deixando ali render 10%, 11%, ou você se arriscar na economia para 12%, 13%. Eu vou colocar nos juros. Então, quanto maior os juros, mais esfriado a economia vai ser, porque eu estou tirando dinheiro da produção, de contratação, máquinas, equipamentos, e estou colocando no sistema financeiro dinheiro parado. Então, a gente vai ver, sim, esse aumento do juros de uma forma mais expressiva por conta da inflação e com isso a gente vai ter um arrefecimento um pouco maior aí da economia. Não era o que a gente esperava, mas o cenário é esse posto e a gente tem que encarar que o Brasil não é um país de juros a 2%. O Brasil é pelo menos no mínimo a 8%, porque é um país com muitos problemas e aí, fora esse das commodities e tudo mais, é um país que vai ter que voltar a conviver com juros elevados. O Brasil é para amadores, não é, Guilherme? Obrigada, Guilherme. O Brasil exige resiliência e inovação. Existe criatividade, a gente supera isso a cada momento todo dia, não é, Guilherme? Isso é de fato. E eu fiz essa rápida interrupção, Thaís, que é para a gente realmente aproveitar essas informações que o Guilherme traz com muita clareza e é para demonstrar que o cenário pode ser positivo, mas a gente precisa ter cautela, não é, Guilherme? É um momento de muita cautela, é um momento de muito planejamento e, poxa, as pessoas estão comprando, fazer uma promoção muito grande como o Guilherme colocou, talvez reduzir o preço, reduzir a margem agora, pode ser um risco. Então, abraçou os operadores já bem trabalhado no mínimo, já reduziram muito e estão ali quase no limite. É importante vocês trazerem essas informações para dentro de casa e uma informação quase que privilegiada que o Guilherme traz do que vem pela frente para conseguir aplicar isso e se aproveitar dessa situação e não colocarmos numa situação ainda mais frágil. Vamos à próxima pergunta aqui do Paulo Campos, do Tempo. Levando em conta o avanço da vacinação no país, qual é a expectativa da Brastoa em relação às festas de fim de ano? Algumas operadoras já estão comercializando produtos para este período. É cedo ainda para falar em Réveillon? Como a Brastoa acredita que vão se comportar dos preços? Olha, eu posso responder isso. eu acho que realmente não é cedo para falar em Réveillon e os preços estão aumentando. Já tem muitas pessoas pedindo para Réveillon e está difícil já de você achar opções porque muitos hotéis ainda estão com redução de capacidade, como a Marina falou, estamos com redução de voos. Então, tudo isso, quando você tem uma oferta menor, sem dúvida, e uma demanda relativamente grande, ele não sabe como que vai ser, os preços tendem a aumentar. É a lei da oferta e da procura. Então, acho que quem está querendo ver Réveillon já está até um pouco atrasado, porque as coisas vão tender a aumentar. o que vai ser. Obrigada, Roberto. Agora, tenho uma pergunta aqui do Isaac Rodrigues. O destino Espírito Santo não foi citado. Ele tem sido destacado no turismo nacional. Alguma proposta para destinos novos, enfim, para esses que não apareceram? Acho que a gente falou já um pouco disso durante a apresentação, mas a gente pode reforçar sobre esse desenvolvimento de novos produtos nacionais. Marina, eu falo da academia ou você fala? Fala você, vai, cara, eu quero que... Acho que já fica, então, com o vídeo para que ele conheça um pouquinho mais da academia Brassoa, né? Acho que como a maioria que está acompanhando deve saber, em maio a gente iniciou a nossa primeira turma da academia, ela se encerrou agora no mês passado, mas a gente já sai com a nova turma prevista para iniciar dia 21 de setembro. Durante todo esse processo aí de pandemia, trouxe uma série de reflexões e questionamentos internos aqui para a gente, tanto olhando para as oportunidades que muito aí se apoiou no desenvolvimento do turismo nacional, mas como a gente falou, na necessidade da gente aumentar e diversificar um pouco a nossa oferta, elevar um pouquinho aí o patamar de experiências, né? Quando a gente fala de um turista que estava muito acostumado a viajar lá fora e encontrar algumas experiências com valor agregado um pouco maior, a gente começou a olhar aqui para dentro e pensar como como que a gente pode trazer isso que a gente oferece lá fora aqui para dentro. A gente sabe que questão de natureza, de diversidade cultural, o Brasil tem de sobra, então talvez o que a gente precisa aí é uma renovação da oferta, um olhar diferente para a forma como a gente oferece as experiências que a gente cria. E a academia veio um pouquinho nesse sentido de trazer esse conhecimento dos nossos especialistas braçoados que sabem que o mercado procura, né? O que está sendo ofertado e aplicar um pouquinho aqui dentro, transitar um pouquinho desse conhecimento. Então, eu acho que o convite principal é para que ele conheça aí a nossa academia que vem nesse sentido de reformular. O que a gente percebe é que os viajantes estão cada vez mais exigentes, estão buscando cada vez produtos que tenham mais experiência, mais valor agregado, as pessoas não querem mais o mesmo, elas estão buscando experiências autênticas, experiências de alto nível e quando a gente fala aí em alto nível, mesmo turismo de luxo, não necessariamente a gente está falando de custos altos. Ele está muito ligado ao que a gente oferece como qualidade de serviço, de percepção e tudo mais. Então, acho que fica o convite aí para que a gente possa diversificar cada vez mais a oferta e trazer produtos novos para os clientes. Isaac, a gente já conversou algumas vezes, né? Realmente, a pandemia atrapalhou a nossa visita até o Espírito Santo. realmente sabe que tem muitas ofertas aí para muitos produtos, mas que nem você, esses produtos às vezes não são conhecidos no mercado ou não estão nas prateleiras das operadoras. E como a Marina falou, muitos operadores que estavam ligados no mercado internacional e começaram a olhar o mercado nacional, faltam produtos, faltam opções e produtos que sejam vendáveis. Então, nada mais justo de pegar essa academia e juntar o útil, a experiência que nós temos, que a gente ajuda a pessoa a desenvolver e colocar esse produto na prateleira dos operadores que vão distribuir para todas as agências de viagens e ajudar a comercializar esse produto. Então, eu fico com o convite, você pode entrar em contato com a Brastoa, vai ter agora em setembro, vai estar já a segunda edição, que é onde a gente mostra e realmente, eu fico muito orgulhoso de dizer que a avaliação das pessoas que fizeram foi 100%, não foi nota menor do que a nota máxima para todo mundo. Então, fica o convite para você conhecer. E no caso do Espírito Santo, é um destino que trabalhava e recebia muito turismo de negócios, a gente sabe que era muito forte o turismo corporativo ali no Espírito Santo e com essa queda do corporativo que a gente já falou aqui que talvez demore um pouquinho mais para acontecer num ritmo mais bem, então, acho que é fundamental a gente voltar a olhar para o destino como que a gente pode recolocar ele para o turismo de lazer de uma forma um pouco mais atualizada. Obrigada. Vamos à próxima aqui do Flávio Peruzzi. Já é possível termos uma avaliação das vendas dos cruzeiros marítimos tanto no exterior quanto para a próxima temporada no Brasil, prevista, que está prevista para acontecer em novembro, ainda dependendo da aprovação da Anvisa. Os cruzeiros, eles se configuram como uma viagem completa, acho que tem um potencial muito grande aqui no Brasil. Deixo com vocês. Bom, Flávio, um abraço para você. você sabe que a gente trabalha junto, eu acho que a parceria que nós temos da Brastoa com a Clia realmente é uma parceria muito forte e boa parte dos cruzeiros realmente são vendidas pelos operadores Brastoa e pelas agências de viagens. Então, para nós, os cruzeiros são muito importantes, nós estamos realmente esperançosos, depende mais da aprovação de vocês liberarem os cruzeiros para começar a vender aqui no Brasil e os cruzeiros virem porque nós estamos ansiosos de vender. Então, começou a aparecer cruzeiro que garante que a gente vai vender. Então, a perspectiva, eu não sei te dizer, acho que talvez vocês podem ter mais dizer quando os cruzeiros vão chegar para o Brasil, mas que nós queremos vender, nós queremos vender com certeza, pode ficar sossegado. Grande abraço para vocês. Obrigada, Roberto. Agora que eu vou ler a pergunta do Igor Regis do Mercado Eventos. São duas perguntas, na verdade, tá? Os dados do primeiro semestre foram afetados pela segunda onda da pandemia. É possível fazer um recorte do segundo semestre quando muitas empresas relatam um aquecimento das vendas a partir do fim de abril? O segundo trimestre foi de fato melhor que o primeiro? Desse ano, com certeza. Desse ano, com certeza. Mês a mês está sendo melhor que o mês anterior. Então, com certeza, falando de abril foi melhor que março, maio foi melhor que abril e junho foi melhor que maio. É, nós temos essas pesquisas mensais, então, realmente, foi muito boa. Comparando com o ano passado, que nem você falou assim, nós estamos, até novembro, nós estamos com uma expectativa muito boa. Depois de novembro, quando chegou a segunda onda, até janeiro, fevereiro e março, foi tão ruim, até pior do que no começo da pandemia. Mas agora, mês a mês está crescendo e, graças a Deus, com o avanço da vacina, acho que hoje estão vacinando com 33 anos, as pessoas se sentindo mais confiantes para poder sair e para poder viajar. Então, realmente, está tendo um crescimento muito grande e dá para falar claramente que esse segundo trimestre foi muito melhor que o primeiro trimestre. Obrigada, Roberto. A segunda pergunta dele é, no fim de junho, tivemos a abertura da Suíça e agora da França. Isso não foi possível mensurar na pesquisa. Mas qual é a percepção do mercado após o anúncio dessas aberturas? Já estamos torcendo pelo Canadá também, que já anunciou que vai ser em setembro. Então, realmente, está tendo uma procura já para esses destinos. Outros destinos que já anunciaram facilidades para pessoas vacinadas já teve uma procura como o próprio Sri Lanka, que não aparece em nada, porque pouca gente vai para o Sri Lanka. Muita gente nem sabe onde fica o Sri Lanka, na realidade. Mas já, devido a eles, facilitar a entrada das pessoas vacinadas, já começou a ter uma procura para isso. Então, já pensou, poxa, onde fica o Sri Lanka? O que é o Sri Lanka? Ou então, o Canadá já, justamente, é bom para a gente, inclusive para quem faz intercâmbio, é excelente também. Então, são destinos que começam a abrir cada vez mais para os brasileiros. Então, não dá para, a curto prazo, você não consegue mensurar isso, mas nas próximas pesquisas com certeza isso vai aparecer. Obrigada, Roberto. Agora, aqui eu tenho uma pergunta da Aline, da operadora Go Green Brasil. Estamos com medo de que a abertura internacional faça o movimento do mercado interno diminuir para o fim do ano, principalmente nos produtos de luxo. Como estão as previsões sobre isso? Bom, realmente, eu acho que existe mercado para todo mundo. dizer o que vai acontecer o mês que vem se o mercado vai ficar mais internacional. Não, é como o Guilherme falou, nós temos a inflação que está pegando nosso pé, nós temos o câmbio que está pegando nosso pé, nós temos o problema dos impostos de renda desremessas, que ainda não está resolvido. Então, hoje, o mercado internacional realmente está limitando as viagens ao exterior. Depende, lógico, as viagens de luxo, as pessoas com maior poder aquisitivo estão viajando e vão continuar viajando sem problema nenhum. Mas eu não acredito, ainda mais se a gente começar a desenvolver os produtos nacionais com novas oportunidades, novas opções de lazer para os brasileiros, eu acho que o produto nacional veio para ficar, pelo menos para muitos operadores, e eu posso falar pela minha operadora, veio para ficar. Obrigada, Roberto. Agora eu tenho uma pergunta do Marcos Arruda, do Portal Turismo e eventos. Diante dos números apresentados, o setor acredita no início de uma recuperação ainda no segundo semestre de 2021 e acha que ele deverá se fortalecer gradativamente no decorrer de 2022, mesmo com alguns destinos voltando a anunciar casos de Covid? Você responde, Marina? Eu acho que é difícil a gente fazer qualquer previsão nesse momento, eu acho que a pandemia apesar de a gente estar evoluindo muito na vacinação que tem ajudado, a gente está vendo aí os números de certa forma reduzindo um pouquinho, mas a gente não sabe, agora vem notícia aí da variante, a gente, como o Guilherme trouxe aqui, eu acho que a gente não pode só focar as nossas preocupações em cima da questão da Covid, eu acho que a gente já tem que ter esse olhar muito forte para a economia, acho que o Guilherme hoje trouxe um cenário que vale a gente continuar olhando para independente da situação da pandemia, questão econômica, então eu acho difícil a gente fazer qualquer previsão aí de quando que a gente vai voltar. Obviamente, existe uma perspectiva do segundo semestre desse ano por conta do que a gente está olhando do primeiro semestre desse ano e do ano passado, então assim, olhando a um curto prazo no nosso passado, obviamente, tem uma expectativa positiva nesse segundo semestre, a gente vem vindo aí de um ano e meio muito difícil, o ano passado foi muito complicado, principalmente no primeiro semestre, esse primeiro trimestre, como a gente reforçou aqui algumas vezes, foi muito difícil, a gente teve aí um janeiro a março bem complicado, então quando a gente fala aí de uma recuperação para o segundo semestre, é muito olhando, eu acho, para esse cenário mais curto, mas olhando aí para 2019, pré-pandemia, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais adiante, assim, em 2022, talvez ali um olhar para 2023, tem alguns estudos aí que apontam até um pouco mais longo a esse período de recuperação de fato, né, a gente, eu acho que a Raiklin pode contar um pouquinho, mas a gente vem tentando mesclar um pouquinho expectativa do que foi 2021, né, 2020 e 2019 para trás. Sem contar o seguinte, eu acho que nós temos que também ser otimistas também, não ser realistas, mas eu vou tentar olhar com um lado positivo, se qualquer um dos operadores aqui soubesse em março do ano passado que nós íamos ficar 18 meses sem vender nada, com um faturamento com quase 70% a menos do que nós tínhamos antes, realmente, eu acho que boa parte de nós não estaríamos aqui, então, sempre a esperança nossa, olha, vai ser melhor, vai melhorar, por isso que eu acho que a resiliência dos operadores é muito forte e a esperança é que vai melhorar então, então, o que vai acontecer daqui para frente, eu acho que a tendência pelo que a gente vê em outros países realmente é melhorar, é ter abertura, começar a ter eventos, começar a ter público nos eventos, a Fórmula 1 já está, hoje, eu acho que já confirmaram que vai estar feita aqui em São Paulo em novembro, já vai começar a fazer alguns eventos testes, já, final de semana, já abriu a Paulista para o público, então, a tendência nossa é achar que daqui para frente vai melhorar, ninguém tem experiência, ninguém nunca passou por isso, eu acho que ninguém tem mais do que 100 anos, ninguém passou pela gripe espanhola aqui, né, então, realmente, eu acho que é uma tendência de mercado nova e são novidades, agora você pode escolher ou ser otimista, ou ser pessimista, ou ser realista, eu acho que tem que ser um mix de todas as coisas, não adianta você querer focar só em uma coisa, você não pode só ser pessimista, ou só ser otimista, você tem que ser olhar um pouco de tudo. E a gente se ajustou para essa nova realidade também, né, as empresas aí reinventaram em todos os setores, aí mesmo em questão de gestão, de custos, de uma série de outros fatores ali, e a gente está ajustado também a esse novo cenário, a esse novo momento e demanda que está tendo. É exatamente isso que eu ia dizer, Marina, se a gente olha para os números, se a gente olha para os contextos, a gente, uma coisa que a gente já consegue identificar é que, tanto pelos empresários como pelo mercado, o primeiro mês, o primeiro ano, ele foi muito assustador, né, e hoje a gente já percebe que as pessoas já sabemos um pouco mais o que é o COVID, nós já sabemos quais são os riscos, nós já sabemos um pouco mais como lidar, já sabemos o que se espera, como prevenir, então a gente já tem cada vez mais um pouco mais de informação sobre isso, e isso acaba com que as pessoas sim, tenham receio e é importante que tenham, que se mantenham cuidados, que se tenham protocolos e que se sigam as normas, mas nós observamos que do lado do empresário do mercado há um cuidado, já há um aprendizado muito grande de como lidar com essas situações e o fato de aumentar o número de casos não quer dizer que precisa fechar tudo, mas é preciso fazer mais algumas ações de cuidado, da mesma forma do lado da demanda em que os viajantes já se sentem mais à vontade de saber como lidar, meu seguro vai ter incluído, eu vou ter um internamento, não vou, eu já estou vacinado, meu caso pode ser grave, não, enfim, o público também já começa a ter um pouco mais de conhecimento de informações para tomar melhores as decisões, então eu concordo com vocês de que a perspectiva é de uma melhora, perspectiva, a tendência é de que as coisas realmente melhorem, mas de fato nós precisamos ainda levar em contra os outros fatores que o Guilherme trouxe muito bem, uma vez que o COVID esteja mais ou menos solucionado, a gente vai começar a trabalhar com o impacto econômico de tudo isso, então é muito difícil estimar, é muito difícil trazer uma data, um valor, mas a gente tem sim a expectativa de uma melhora. Eu aproveito o gancho da Raiane, porque nós temos uma pergunta que eu acredito que já tenha sido respondida agora, que é da Ana Ferraz, com o aumento da inflação e o surgimento de novas variantes mais contagiosas como a Delta, é possível ter uma previsão de quando o setor pode voltar a níveis pré-pandêmicos? Então, Ana, acho que já respondemos a pergunta que já com a pergunta anterior, alguém quer fazer algum complemento? Mas acho que está respondida, né? É, o máximo que a gente pode trazer a IATA tem uma perspectiva em termos de projeção de que a recuperação a níveis pré-pandêmicos 2019 ela seja alcançada mais ou menos em 2024, considerando um cenário realista, nem o mais otimista, nem o mais pessimista, a Organização Mundial do Turismo também tem uma projeção que vai por esse caminho, é algo em torno de três anos, então, assim, em 2024 também alguma melhora, considerando que o primeiro ano a gente já passou, o primeiro ano já foi, a gente está falando do início de tudo isso, a gente, todos nós merecemos realmente um galardão, a gente já superou um ano disso, gente, nós já estamos quase na metade do caminho de acordo com as previsões, então, a previsão que a gente tem em termos de organismos internacionais que trabalham muito com a questão da estatística e com as projeções é para 2024. Perfeito, perfeito, agora, eu tenho aqui uma observação do Christian Favaro, ele pediu para que a gente volte, por favor, o slide do Ticket Médio e ele quer ouvir alguns comentários sobre esse resultado do Ticket Médio, trazer um pouco de comentários sobre isso. Por vocês. A gente já vai chegar no spoiler. Cadê? aí. Bom, vamos lá. Foi o que eu estava falando no começo, né? Nós temos duas situações. Primeiro, as viagens nacionais. A tendência de diminuição dos Ticket Médios é porque as viagens ficaram mais curtas, ficaram mais próximas, ficaram no raio mais ou menos de 500 quilômetros, no voo, no máximo, de duas ou três horas. Então, com esse tipo de viagem e viagens, assim, mais de final de semana, algumas pessoas, sim, viajaram e fizeram home office em hotéis, em casas alugadas, seja o que for. Então, realmente, o Ticket Médio nesses viagens nacionais teve a tendência, sim, de ser menor. Por outro lado, também teve um aumento, você vê que teve uma porcentagem pequena, está lá 4%, aumentou as viagens, o Ticket Médio. O que são essas? São as viagens internacionais, que foram viagens mais longas, as pessoas ficaram mais tempo fora, o câmbio também aumentou, porque boa parte das cartas de crédito que tiveram eram outro câmbio e agora o câmbio está um pouco mais alto, um pouco não, está um muito mais alto. Então, realmente, teve que ser feito um acerto para esse câmbio. Então, por isso que as viagens internacionais teve uma tendência de aumento de Ticket Médio e as viagens nacionais teve uma redução, apesar dos preços nacionais terem aumentado também, até como até o próprio Guilherme pontuou esse tipo de coisa. Ok? Acho que era isso. Mais alguma pergunta? Temos mais três perguntas aqui, rápidas. Essa próxima é do Rodrigo Vieira, da Panrotas. Existe alguma tendência clara de mudança no modelo das operadoras por conta da pandemia? Algo que veio para ficar? E sobre o papel da operadora na cadeia produtiva, há mudanças claras a serem ressaltadas? Olha, eu acho que o papel do operador se focaliza pelos especialistas. Ficou muito claro hoje, até pela própria Academia Brastoa, que nós somos especialistas e o operador tem volume para negociar com os fornecedores. Obviamente, hoje existe uma tendência de pessoas quererem comprar direto, comprar dos hotéis, ou comprar de uma forma geral. Se a viagem deu certo ou deu errada, ninguém nunca vai saber, porque nas mídias sociais todas as viagens são maravilhosas e estão perfeitas. Os problemas é o que acontece, é o que os operadores resolvem no dia a dia. É pessoa que vai viajar e esquece de pegar o TSPCR com código de barra para entrar em tal país ou para fazer alguma outra coisa, ou tem problema e acaba pegando, ou teve um problema e perdeu uma conexão, ou teve alguma coisa que não deu certo ou não gostou do hotel, mas isso, os especialistas resolvem isso há anos, os operadores resolvem isso. Então, tem tendência de mudança de mercado? Todo mundo acha que tem e vai ter, e tem mercado para todo mundo. Tudo depende. Então, Guilherme, a parte de economista, eu sempre, uma vez, quando eu fiz a MBA, tinha um professor que falava assim, não existe almoço de graça. Tudo tem seu custo. Tudo tem seu custo. Se você quer, você pode ter uma viagem com problemas e pode resolver de uma forma mais tranquila. Ou então, você pode querer resolver os seus problemas. É que nem você mexer no seu carro. Se o seu carro está com o problema de pneu furado, você pode trocar o pneu ou você pode chamar a seguradora para fazer. Se tudo tem o seu custo para você fazer. Então, tem uma tendência de mudar? Não sei. agora, que os operadores investem muito na especialização e eles estão gabaritados para fazer qualquer tipo de viagens. E nós temos. Eu quase ia falar uma coisa, dar um spoiler, eu conversei com a Marília e com a Mônica, mas eu não posso falar ainda. Mas tem muitas tendências que mostram que os operadores realmente são totalmente especializados. Eu não vejo como mudar. Quem quiser comprar direto, pode comprar. tudo tem seu preço, tudo tem seu custo. Obrigada, Roberto. Aqui eu tenho uma pergunta da Ana Vieira, da Serra Catarinense. Ela gostaria de saber se a tendência das viagens para 2022 continua nas viagens terrestres, ainda internamente, viagens internas aqui no Brasil. descobrir o Brasil acho que é uma tendência que veio para ficar. A gente falou muito disso no começo, que a viagem no Brasil passou a ser aquela viagem de dinheiro que eu tinha para fazer, tudo fechado, mas a gente vem trabalhando cada vez mais para dar e demonstrar esse valor do turismo interno. Então, acho que as pessoas redescobriram o Brasil e eu acho que a tendência é sim as viagens nacionais ficarem. Obviamente, com a abertura de fronteira, a gente começa a ter competição como a gente sempre teve de 2019 para trás. O destino nacional sempre competiu com destinos internacionais, mas é o que o Roberto também trouxe. Existe mercado para todo mundo e eu acho que esse momento é o momento que a gente tem exatamente para mostrar o valor do Brasil, para demonstrar no que a gente tem para oferecer. As pessoas também começaram a mudar um pouco a forma de viajar, essas escapadinhas, essas viagens rápidas, o sistema de você trabalhar em home office que algumas empresas adotam agora de forma definitiva, permite com que as pessoas possam fazer essas escapadinhas. Então, essa semana vou viajar e vou trabalhar de lá e o Brasil tem muito a ganhar. Eu acho que a gente identificar essas grandes oportunidades que a pandemia acabou acelerando para o Brasil, saber aproveitar e com certeza a gente tem como colocar os destinos brasileiros hoje num patamar diferente do que a gente tinha antes. Complementando, vou falar o caso pessoal, eu viajo muito internacionalmente e tal, mas não abro mão de pegar minha moto e visitar as terras catarinenses, a Serra do Rio do Rastro, todas as cidades lá realmente não dá para abrir mão de uma coisa ou de outra, acho que são complementos. Obrigada. Vou ler a última pergunta, que o nosso tempo já está no fim e depois, caso tenha outras, a gente faz os encaminhamentos. Essa aqui é da Tércia Vasconcelos para o Roberto e para o Guilherme. A realidade é que as operadoras concorrem brutalmente com as OTAs, já que estão no exterior e possuem condições de câmbio muito melhores que nós aqui no Brasil. Existe alguma ação da Brastoa para bloquear essas empresas? Qual a mágica para concorrer se não reduzir os preços para competir? Bom, acho que eu vou começar a responder e depois você complementa, tá, Guilherme? Você usou a palavra mágica, mágica, né? Realmente, essas empresas ficam, normalmente, ficam fora do Brasil, não tem CNPJ, então, como que você vai tomar qualquer atitude para tentar sobretaxar ou fazer uma concorrência com eles? Então, realmente, existe uma tendência. O próprio Ministério da Economia, a gente já falou algumas vezes, eles estão querendo taxar essas empresas OTAs porque você acaba levando divisas para o mercado internacional, você acaba gerando emprego lá fora, você acaba levando receita para fora e as empresas que trabalham aqui no mercado nacional gerando emprego, pagando os impostos, acabam perdendo essa concorrência. Realmente, a mágica da Brastoa, nós estamos trabalhando bastante para tentar essa... como diminuir, como gerar o impacto. Eu acho que nada mais certo, porque as pessoas têm que olhar, elas olham acabando do custo, às vezes, comprando de um fornecedor lá fora, você tem um custo menor. só que tem toda uma outra coisa que eu falei, de novo, não existe almoço de graça. A hora que você tem algum problema, você vai ter que ter um atendimento lá fora. Então, como você vai fazer? Como você vai resolver esse tipo de coisa? Então, é a tendência. É que nem eu vejo em muitos países, os americanos, eles valorizam muito as coisas que são feitas nos Estados Unidos, os europeus também. O brasileiro, não. Nós temos mania de não valorizar o que é feito aqui no mercado nacional. mas eu acho que sim, as empresas nacionais, elas dão todo o suporte. Agora, uma forma mágica, ainda não tem e acaba sendo não tem como resolver. Que nós fazemos, conversamos bastante com os ministérios da economia e outros ministérios, sim, é conversado, eles tendem a nos ajudar a resolver esse problema, mas, por enquanto, não tem uma solução assim a curto prazo ou uma solução, de novo, vou usar a palavra mágica pra fazer isso. Você tem alguma observação, Guilherme? Olha, Roberto, acho que você comentou tudo, não é muito minha área, Thaís, mas eu acho que a tecnologia veio pra ficar, né? A gente tá se adequando a uma nova era e isso afeta também as agências e operadoras, mas também os meios de hospedagem, os transportes, a gente tem um conflito no transporte rodoviário, então não é um caso exclusivo das operadoras. Eu acho que, como o Roberto comentou, não existe almoço grátis, né? A gente tá num momento de incertezas e qual que é o papel de uma operadora, de uma agência? É trazer segurança pra esse consumidor turista. Então, talvez mostrar cada vez mais o trabalho, é evidente que tem esse problema, mas não adianta ficar só martelando nesse problema porque você não vai resolver. A gente tem que trazer para esse consumidor, pra esse turista, a comunicação, trazer a importância do agente, trazer a importância do operador pra que ele se sinta seguro. Se ele for fazer uma viagem pra Paris, pra Orlando, ele vai estar todo sustentado ali com suporte 24 horas, o que for, com auxílio, se tiver qualquer problema com o seu PCR, deu problema lá, deu positivo, o que ele vai fazer. Então, o agente e o operador tem que estar completamente preparado pra isso. Eu acho que é mostrar a importância e a relevância porque esse problema vai continuar e a gente sabe que o setor público tem um delay muito grande em relação às nossas vontades da iniciativa privada. Então, vamos tentar resolver o nosso campo aqui trazendo a nossa importância porque realmente vocês fazem um trabalho excepcional e precisa ser valorizado cada vez mais. Guilherme, você falou tudo, sabe? Isso é o que ele sempre fala para os operadores. É transmitir segurança. Nós temos as informações, quanto mais você deixar o seu cliente seguro, você vai ganhar esse cliente. Então, você dá todas as informações para ele. Eu, recentemente, eu fiz uma viagem internacional e eu percebi que no check-in do aeroporto, da companhia aérea, todas as pessoas que estavam indo para Israel, no caso, faltava uma documentação que eles não tinham e tinham que resolver na hora. E muitas pessoas tiveram que perder o voo por causa disso. Os operadores têm essa informação e eu acho que isso é o diferencial. Você pode comprar direto, às vezes você não vai saber. Às vezes você não vai saber que para entrar no Egito você precisa de um teste de PCR com o QR Code. Se você vai embarcar é outra coisa. Então, os operadores têm essa informação. Talvez as empresas, os OTAs não tenham essa informação. Tudo tem seu preço. Obrigada. Antes de chamar aqui para as considerações finais, quero só fazer um lembrete de que esse encontro será mensal. e em breve nós vamos anunciar o próximo, a data e o tema que será debatido. E eu também reforço que o infográfico com os destaques dessa pesquisa já está disponível no site da Brastoa, brastoa.com.br. Tem até aqui como baixar agora. E antes de encerrar, eu chamo aqui a Rayane para fazer as considerações finais dessa super apresentação que foi feita. Antes de finalizar, a gente obviamente agradece o fato de nós termos 80 participantes até agora, já há mais 40 minutos do que era previsto demonstra o quanto as pessoas gostaram e são interessantes e estão em busca e à procura de dados. E acho que a Brastoa sai na frente. Gostaria de parabenizar a Brastoa por essa abertura, por nos permitir e criar este momento juntos para nós. Na Hub é realmente uma honra e uma pequena reflexão enquanto eu ouvi os comentários, as perguntas, as respostas, o Guilherme dizendo os dados mostram para a gente que há vários cenários, há vários caminhos. A gente, do mesmo jeito que tem empresas que estão com faturamento melhor, que já estão embarcando tal e qual 2019, a gente identifica que empresas que ainda têm alguma dificuldade. Isso mostra que o setor ele não é igual, que há oportunidades, há destinos, há clientes para todos e que nós esperamos que a partir dessas informações, que nós esperamos que a partir desse rito de olhar para dados, olhar para as informações, cada vez mais as empresas consigam alcançar os objetivos delas, cada vez mais o nosso setor se profissionalize e alcance a excelência que ele merece. Nós temos muita beleza natural, nós temos patrimônio cultural, o Brasil é um país extremamente rico e a ideia, a intenção de tudo isso é realmente potencializar, é encontrar, é oferecer ferramentas, é abrir portas e caminhos para que todos aqueles empresários, turistas que queiram desvendar, conhecer o Brasil, isso se torne um hábito, principalmente valorizar, valorizar aquilo que é nosso, a nossa inteligência, a gente também tem no Brasil uma grande quantidade de coisas. E aí pensando no que o Guilherme disse, a gente percebe que a situação econômica ela vem trazendo um peso grande para a vida das famílias, e por outro lado a Guilherme a gente também percebe uma mudança em termos de comportamento que as pessoas muitas vezes deixam de trocar o carro para fazer uma viagem, deixam de comprar um novo bem em casa, uma nova televisão, um celular, um computador para fazer uma viagem mais curta, porque o turismo tem se mostrado um bem, não, mas uma necessidade, as pessoas cada vez mais estão cansadas desse mundo online, desse home office que até a nossa casa que era nosso espaço de lazer já não é mais, já é nosso espaço de trabalho, então a gente tem aí algumas incertezas, mas muitas, muitas oportunidades. Então é para deixar essa última pulguinha atrás da orelha para as empresas, para vocês olharem para dentro, olharem para esses números e pensarem como eu posso aplicar isso, como eu posso usar isso para que o meu negócio seja alavancado, para que o meu negócio possa ter um novo posicionamento, uma nova postura e obviamente ser mais bem sucedido, nós enquanto empresários e todos buscamos ser bem sucedidos nos nossos negócios, não é? Então, esse é o objetivo, a gente para facilitar isso deixou aí o infográfico para vocês, que é um resumo de uma página de tudo o que foi dito, óbvio que não cabe tudo em uma página, mas os principais pontos dessa página ficam disponíveis, vocês podem já baixar agora para fazer o download e todos os comentários, todas as sugestões são extremamente bem-vindas. Obrigada, Thaís, obrigada, Brastoa e obrigada a todos. Obrigada. Roberto, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu só posso agradecer, só posso agradecer a todos, a todos que participaram, ao Guilherme, que trouxe essa contribuição para nós muito importante, a Rayane para essa parceria que é o Call of Solutions, não vou intencionar, soluções, desculpa, desculpa, eu falei, não vou errar, errei, falei que nem errei. Não faz mal. Não, não, eu acho que é muito importante, Thaís, que conduziu aqui, muito bom, e a todos os associados Brastoa, que é muito importante a resposta de vocês, porque isso baliza nossas pesquisas e baliza o que nós vamos fazer para o futuro. Então, daqui a um mês, nós vamos ter outros assuntos, ao menos de um mês, vai ser desde o dia 15 agora do mês que vem, mas realmente eu acho que é um passo importante para a gente poder consolidar os dados e ter uma visão ainda mais positiva do futuro do turismo. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, obrigada. E é isso, gente, a gente se despede, obrigada e até logo mais, nos encontremos novamente. Um abraço para todos.